É bem difícil passar as provações Sem reclamar Às vezes tem barreiras no caminho Da vontade de parar Mas a Bíblia diz Que a gente tem que ir sem recuar Não é tão fácil cantar É bem mais fácil chorar Mesmo cantando ou chorando Não siga avante Deus faz de tudo Pra aquele que não desiste de lutar Tem que ter coragem Tem que ter vontade Pra vencer a luta Tem que ter fé E sem recuar Sem olhar pra trás Pra te ajudar Deus vai estar de pé Seja o que for Deus é o teu Senhor Na batalha sempre é vencedor Se Ele vai contigo Não corre em perigo Você é guardado com todo amor Tem que ter coragem Tem que ter vontade Pra vencer a luta Tem que ter fé E sem recuar Sem olhar pra trás Pra te ajudar Deus vai estar de pé Seja o que for Deus é o teu Senhor Na batalha sempre é vencedor Se Ele vai contigo Não corre em perigo Você é guardado com todo amor Então cante Então louve O teu Deus é Senhor Dos senhores Então cante Então louve O teu Deus é Senhor Dos senhores Não é tão fácil cantar É bem mais fácil chorar Mesmo cantando ou chorando Prossiga avante Deus faz de tudo Pra aquele Que não desiste De lutar Tem que ter coragem Tem que ter vontade Pra vencer a luta Tem que ter fé E sem recuar Sem olhar pra trás Pra te ajudar Deus vai estar de pé Seja o que for Deus é o teu Senhor Na batalha sempre é vencedor Se Ele vai contigo Não corre em perigo Você é guardado com todo amor Tem que ter coragem Tem que ter vontade Pra vencer a luta Tem que ter fé E sem recuar Sem olhar pra trás Pra te ajudar Deus vai estar de pé Seja o que for Deus é o teu Senhor Na batalha sempre é vencedor Se Ele vai contigo Não corre em perigo Você é guardado com todo amor Com todo amor Com todo amor